Olá pessoal, meu nome é Eliezer, sejam todos bem-vindos ao Baú do Coyote. Então gente, eu queria ter postado um vídeo para vocês na terça ou na quarta-feira, um vídeo de caráter extraordinário, porém infelizmente não deu. Mas é importante registrar que essa foi uma semana em que a força da natureza esteve bem evidente sobre a humanidade. Ventos e chuvas fortes causaram estupendas destruições em várias partes do mundo. Aqui mesmo no Brasil, o sul do estado da Bahia foi severamente atingido por chuvas torrenciais na última terça-feira e milhares de famílias tiveram que deixar suas casas. As cidades mais atingidas foram Porto Seguro, Itamaraju, Itaperaba, entre outras. Na verdade, são mais de 60 municípios atingidos em situação de emergência até agora. Bairros inteiros ficaram debaixo da água e infelizmente 14 pessoas perderam a vida até agora. As imagens que vocês estão vendo aí, feitas pelos moradores, são impressionantes. Mas o mais alarmante não é isso. O pior é que continua chovendo e a previsão do Inete é de mais chuvas fortes para esse final de semana. Esses locais não têm estrutura para aguentar um volume de água tão grande assim, o que torna tudo ainda mais problemático. E lá nos Estados Unidos, o que tem acontecido também é surreal. Uma violenta série de tornados devastou várias cidades. Tornados até são comuns em certas regiões dos Estados Unidos. Mas essa sequência é algo que nunca tinha sido visto na história do país. Alguns vídeos gravados por drones que estão aqui no YouTube mostram o estado das casas logo depois da passagem dos ventos. E a impressão que a gente tem é que certos bairros sofreram um bombardeio. Estima-se que até agora mais de 100 pessoas morreram em decorrência dos tornados. Tem inclusive o relato bizarro de um tornado que viajou quase 400 quilômetros atravessando quatro estados e destruindo tudo em seu caminho. É estranho porque, normalmente, tornados não duram tanto tempo assim. A situação é ainda mais problemática porque os dias frios no Hemisfério Norte já começaram e milhares de casas estão neste momento sem aquecimento. Aliás, essa é outra situação anormal. A maioria dos tornados acontecem nos meses de maio e junho, ou seja, no verão deles. É extremamente incomum que esses eventos aconteçam em dezembro, durante o inverno. Inclusive, essa reportagem da Metsul fala a respeito de um tornado que ocorreu em pleno dezembro em uma das regiões mais frias dos Estados Unidos, o estado de Minnesota, que não raro tem temperaturas na casa de 20 a 30 graus negativos durante o inverno. Afinal, o que está acontecendo com o tempo? Essas situações anormais são resultados de algum tipo de arma de manipulação climática? Ou é mesmo a fúria de Deus sobre uma humanidade cada vez mais psicótica e depravada? Esse é um tema que a gente pode abordar algum outro dia, porque tem muita gente, inclusive teólogos, que não acreditam mais nesse negócio de Deus castiga. Mas olha, eu acredito que não apenas castigos, mas o próprio dia do julgamento final está chegando e é preciso se preparar. muito mais do que se preparar apenas para uma situação meteorológica ruim. O ano de 2022 está chegando e muita coisa pode acontecer. É claro, deseje sempre o melhor, mas se prepare também para o pior. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço para deixar o teu like aqui embaixo para ajudar o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, eu te convido para se inscrever e assim receber toda semana um conteúdo informativo e edificante. Até a próxima, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho